Em 2022, os investimentos chineses no Brasil recuaram 78% em relação a 2021, chegando a 1,3 bilhão de dólares, o menor valor registrado desde 2009. Porém, o número de projetos chegou a 32, com um aumento de 14% em relação a 2021, dados do Conselho Empresarial Brasil-China, CEBC. Isso não representa um desinteresse do governo chinês no Brasil. Segundo Túlio Cariello, diretor de conteúdo e pesquisa do CEBC, abre aspas, a queda tem mais a ver com a natureza dos projetos naquele momento do que com falta de interesse ou cenário macroeconômico menos favorável, fecha aspas. Isso quer dizer que o investimento inicial, como a aquisição de uma fábrica em anos anteriores, exigia mais recursos e que, no momento, a manutenção desse ativo exige menos recursos, o que afeta aí os números que a gente tem enxergado. Quer saber mais? Eu sou o Vitor Moura, CEO da Lantal, consultoria especializada em auxiliar os empresários brasileiros a tomar as melhores decisões a negociar com a China. Então fique comigo até o final para entender a fundo as informações que já temos e o que vem por aí. O Brasil continua se colocando como um parceiro confiável da China e com muitas oportunidades, considerando as possibilidades de mercado, produtor e consumidor. Não à toa, o Brasil foi o quarto maior receptor de investimentos chineses no mundo no período de 2005 a 2022. Apesar disso, a China vem, ao longo dos últimos anos, adotando uma postura mais cautelosa e seletiva em relação aos investimentos externos por diversas razões. A priorização da agenda doméstica e o ambiente geopolítico global mais austero leva o país asiático a ajustar aí um pouco as suas estratégias. Mesmo assim, o investimento chinês tem interesse em áreas como infraestrutura, que enfrenta carências estruturais, como também no segmento de tecnologia da informação, tendo em vista a explosão do número de aportes iniciados em 2021 e a expansão de domicílios brasileiros aí com acesso à internet, que chegou a 90% em 2021, bem como no setor de eletricidade, com o projeto do setor hidrelétrico e no segmento solar. Várias são as iniciativas chinesas em território brasileiro que começaram em 2007. E aqui vamos destacar os investimentos chineses ingressados como iniciativas Greenfield, ou seja, que se referem a um empreendimento que está sendo concebido e executado onde não existe atualmente uma organização empreendedora ativa ou operação. Um Greenfield Site é um local onde não existe infraestrutura presente para suportar o projeto, ou seja, ele começa realmente do zero. Esse termo é utilizado para descrever uma área de terra onde nenhuma infraestrutura foi construída, porém existe um projeto para que seja feita uma obra no local. Mas antes de entrar fundo nas características desse projeto, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Ou nos favoritos se estiver nos ouvindo aí nos podcasts. Os Greenfields apresentam grande porte e alta demanda de investimento, ou seja, exigem um planejamento e execução cuidadosos devido à sua natureza complexa. São projetos de longa duração, ou seja, os projetos Greenfields geralmente se estendem por mais de um ano, exigindo um compromisso de longo prazo das empresas envolvidas. Eles afetam a cadeia de fornecimento e têm uma cadeia vasta e complexa, ou seja, a construção e operação de um projeto Greenfield envolve diversas empresas e fornecedores, criando um ambiente multidisciplinar. Segundo o relatório da CEBC de 2007 a 2022, a maior parte dos projetos chineses no Brasil ingressou por meio de iniciativas Greenfield, que responderam por 49% do total, seguidas pelas fusões e aquisições com 42% e as joint ventures com 9%. Dos 113 empreendimentos Greenfield, a maioria foi realizada no setor de eletricidade na indústria manufatureira, que concentram respectivamente 47% e 32% de todos os projetos que ingressaram no país. Em termos de valor investido, as fusões e aquisições dominaram com 67% total. Dos 48,2 bilhões de dólares investidos por essa modalidade, 41% foram destinadas ao setor de eletricidade, seguido pela área de extração de petróleo com 35%. Para citar alguns projetos realizados com essa modalidade, temos a usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no rio Xingu, no estado do Pará, a ferrovia de integração oeste-leste, que liga o porto de Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, no Tocantins, o complexo industrial de Suape, em Pernambuco, e o Parque Industrial China-Brasil em Jacareí, no estado de São Paulo. Somente em 2022, a maioria dos projetos que ingressaram no Brasil com investimentos chinês foram, por meio de iniciativas Greenfield, como construção de fábricas e expansão de negócios adquiridos em anos anteriores. Dos 19 projetos, 59% total, temos o setor de eletricidade com 79% dos empreendimentos, seguido por fabricação de veículos automotores, com uma fatia de 11%, e agricultura e infraestrutura, ambos com participações individuais de 5%. O recorde do número de projetos em 2022 mostrou um renovado entusiasmo, incluindo a entrada de oito empresas chinesas recém-chegadas ao Brasil, e aportes inéditos nas áreas têxtil de fabricação de materiais para uso médico e odontológico, além de novos empreendimentos em tecnologia da informação e também em veículos elétricos. O Brasil, além de ter recebido investimentos de empresas como a BYD e a Great Wall Motors nos últimos anos, também conta com reservas de lítio, que é um mineral fundamental para a fabricação de módulos fotovoltaicos e baterias elétricas, do qual a demanda global, em que a China tem imensa participação, sendo o maior mercado de veículos elétricos do mundo, deve aumentar em 5.5 vezes entre 2020 e 2030. Para saber mais sobre os investimentos da China no Brasil, clique na playlist Recomendamos para você aqui à minha direita. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo nos contando o que achou do conteúdo, e como sempre, obrigado e até a próxima!